Teve um dia que eu estava triste, eu adulta, triste, frustrada com uma situação que não estava acontecendo. E eu lembro como se fosse hoje, atravessando a rua, com uma vontade de chorar, mas eu vi que era minha adulta que queria chorar. Aí eu chamei a minha criança e a minha adolescente para me dar um abraço, para cuidar um pouquinho de mim, sabe? E aí eu senti aquela alegria da criança e da adolescente que já estava ali no processo de cura. E aí naquele momento eu saí daquela vontade adulta de chorar e de desistir. Porque é como se, quando eu senti a minha criança no momento que eu escrevi a carta para vocês, eu tivesse dito para ela, graças a tudo que aconteceu a gente está aqui hoje, então gratidão por tudo isso. Foi tudo um caminho para a gente estar aqui hoje, podendo realizar várias coisas, né? Então, quando eu estava naquele dia ruim, triste, que eu contei para vocês, me sentindo adulta, e eu chamei a força da criança, é como se ela tivesse me abraçado e dito assim, que você cuida de nós e a gente cuida de você, porque está tudo certo, isso aqui vai levar a gente para algum lugar. E é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, trazendo a força de pai e de mãe, porque a gente transfere muito, pai e mãe precisa estar dentro. Pai e mãe, a gente tem que carregar dentro, sabe por quê? Porque a gente é 50% nosso pai e 50% nossa mãe. É muito difícil não ter eles com a gente, mas eles já deram a vida para a gente, a gente já tem eles dentro da gente. Então, se permitam receber essa força do lado direito, sintam o pai de vocês, mesmo que vocês não conheçam, a pessoa que gerou vocês, independente do que aconteceu, ele permitiu, a essência dele permitiu de você estar aqui. Fisicamente, pode ter sido a pessoa que judiou de você, mas em essência, ele permitiu que você nascesse para você realizar o que você precisa realizar. Então, sinta a força desse pai do seu lado direito e a força dessa ancestralidade, o pai desse pai, a mãe desse pai, que muitas vezes não deu um terço do que ele te deu. Então, o que ele te deu era o pouco que ele tinha para dar, às vezes mais do que ele recebeu. Então, sinta essa força dessa ancestralidade, seu lado prático, de atitude, de ação, de foco, que é o lado direito, que é o pai. E do lado esquerdo, receba o toque, a força da sua mãe, que é o cuidado, que é a fé. Falei, mas eu não suporto a minha mãe, você tem que ser pequena para essa mãe. Esse não suportar essa mãe é amor em desordem, é amor em desordem, é puro amor, é vontade de ser vista. Então, permita olhar para essa mãe entendendo que a forma de ela amar você foi deixar você servir a vida. Ela te deu a vida. É muito importante você sentir essa força da mãe. A força que cuida, que abençoa os relacionamentos, que te traz a saúde. Mãe é saúde. Geralmente, na constelação, quando a gente vai constelar a saúde, aparece problema com mãe. Então, se permita sentir a força, aquele útero que gerou você e que deu o que ela tinha para dar. Mas ela deu algo impagável, que foi a vida. Então, sinta a força da vida. Dependente do que aconteceu, a gente tem que ser muito grato. Quanto mais grato a gente for, quanto menor a gente for para eles, mais grato a gente for pela vida, maior a gente é para o mundo. E mais força, mais ação, mais intuição, mais sabedoria a gente tem para seguir a nossa missão. Então, isso é um pouquinho do compartilhamento que eu tinha para falar para vocês. E eu deixo aqui a sugestão de vocês olharem para essa criança, cuidarem dessa criança, fazer esse exercício de se ver bem pequenininho, recebendo a força de pai e de mãe e trazendo eles dentro de vocês.